Silêncio, filhos dos deuses, e ouçam a história do início dos tempos. Ah, escuridão! Não havia areia, não havia mar, não havia terra, nem céu, nem relva, nem vento. Até fogo e giros se chocaram. E deste grito surgiu o gigante Ímir, a primeira grito. Ímir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! 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 Aí está você! Vamos lá, pessoal! Oi, pessoal! Estou aqui de volta com mais um teste para vocês no RTX 3050 de 8GB de memória de vídeo. GDDR6 em conjunto com o processo do Ryzen 7700 em overclock a 3.7 GHz e 16 GB de memória RAM DDR4 em stock a 2.66 MHz, pessoal. Hoje estou trazendo aqui para vocês o Assassin's Creed Vahala. Vamos ver como é que esse game se sai aqui no meu preset, né? Vou mostrar para vocês como estão as configurações que eu pré-defini aqui no game. Ih, não dá para ver configuração nenhuma aqui agora, não. Então, ir para o menu, ok? Ir ao menu opções. Ah, aqui está. Aqui está mostrando que está no 21x9, né? Que é o modo tela cheia aqui. A minha resolução ultrawide. O aspect rate ultrawide, né? A resolução 2560x1080, que é o 2K. Taxa de visualização nativa, 60x75, que é a taxa de visualização do monitor. O V5 está desligado para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game. E a escala de resolução 100% para a gente ter o 2K real, beleza, pessoal? Aqui nos gráficos eu coloquei qualidade gráfica no altíssimo. Qualidade adaptável. Está desligado. Qualidade adaptável aqui vai diminuindo a resolução para manter os FPS. Eu não quero isso, né? Eu quero usar a placa do que é o máximo. O anti-alizer coloquei no alto. Detalhamento do mundo no altíssimo. Interferência no muito alto. Sombras no altíssimo. Nuvens volumétricas no altíssimo. Água no alto. Reflexo em superfície está ligada. Texturas do ambiente está no alto. Texturas dos personagens no alto. Profundidade de campo está no alto. E desfoque no movimento está ligado, pessoal. Como vocês podem ver, tudo no máximo que o game oferece aqui para a gente, né? Vamos ver como é que vai sair aí a gameplay, pessoal. Eita, a cachaça está rolando solta. Deixa eu dar uma vasculhadinha aqui primeiro. Ver se tem alguma coisa importante aqui no nosso quartinho. Será que esse aqui é o personagem principal quando era pequeno? O que é isso com sua mão aqui, meu filho? Cadê sua mãozinha? Deixa eu ver aqui. Tem um... Será que é estranho? Não sei se aflorou ou um colar. Eita, ferro. Tão de caneca em cima da mesa. Cachaça está rolando solta, meu filho. É,ベ... Aí está você, Dringer. Vá. Então, você viu nosso rei? Sim, ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, para o nosso plano. Podemos vir conversando. Fique bem quietinho e daí... Surpreenda ele com o nosso presente. Daí você segura. Desse jeito. E olha bem nos olhos dele e diz... Hey, Styrbjorn. Que os nossos clãs têm laços eternos de amizade e amor. Você pode fazer isso por mim? Uhum. Ótimo. Esta noite... Você... Vai ser o laço que reúne o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Tá bom, né? Lute, Olaf. Lucidez, amigo. Minha espada é santa. Pronto pra alusar. Tão bom receber esse pessoal carregoso na nossa casa. Que dancinha estranhinha, viu? Todo mundo de Papai Noel. Cadê o pai dele? Tem que ir lá na hora que o pai dele estiver. Tá, tá. Não quero dançar mais nada. Ih, tá doido. E guarde os poemas pro seu rei. É o seu rei também. É sim. Mas não tem o que cantar seu topor de cima. Olá, baixinha. Pronta pra comemorar esse grande dia? Tenho um presente pro rei. Depois eu danço. Ótimo. Reis amam esses grilhões. Erga o chifre comigo, Tove. Nessa noite dormimos no calor do fogo do plano. Alegria do hidrompão. Escompe, caldo velho. E eu, hein? Você está sem copo? Vem, eu vou te arranjar. Não dá. Tem um tributo pro seu pai. Oh, que lindo. Isso deve valer dois dracarys robustos. Me dá aqui. Eu vou dar pra ele. O pai pediu pra mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. Essa é a B de hidromel, não? Fazendo o serviço. E não dá pra ir pra cá, não. Dá. E então, trouxe o bracelete? Ótimo. Ele foi usado pelo seu avô. Tem uma batalha no caminho do norte. Mãe. Sim? Dá pra mostrar pro Sigurd do moletro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã. Ao amanhecer. Vai, vai entregar o presente. Abra um truinho. Abra um truinho. Rei. Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. No salão de reis, prestem atenção. Pelos grandes mares cantarão. Parece a mulher do Horizon Zero Dawn. Como hidromel de Odin, eu trago em galão. Melói. Os sapos nobres da prevenção As valquírias despertam os espadas sem vida Sem criados, sem falhar lá dentro As corretas de fogo, o grande salão Por arquitetos que lutam O que é isso? E agora? O que a gente vai fazer? Para a guerra? Foi previsto, as cortinas estão erguidas Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da Ligdrasil Nossa senhora, eu estou atorando lá fora Mas ainda ela é braba, viu? O que é isso? 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 Nossa senhora Vá, agora Pare, por favor Onde? Vá Pesado de nervos Matou o cara, que sorte hein. Pegue o cavalo. Tudo bem, espere aqui. Nossa senhora, o pau tá tolurando. Agora é minha vez que oferecer um acordo por ti. Aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo. E eu pouparei o resto. Lude, meu amor, não dê ouvidos. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vare. Não, Vare. Pegue seu machado. Nossa senhora. Olha que pilantra. Falou que a Salpia não ia matar. Safada hein. Não dá pra confiar nesses pilantras. Não, ela não era, não. Nossa senhora é lobo, é tudo quanto é capeta que ele vai matar a gente. Furo o ei dele. Furo o ei dele menina. Furo o ei dele menina. e é isso vejo dois fluxos de dados diferentes sobrepostos no mesmo dna não sei porquê resolve que eu me tiro daqui posso analisar os fluxos com o filtro espera tá tudo certo mesmo não sei o que aconteceu mas consigo dar um jeito você tem que escolher um fluxo para manter tudo estável tem uma terceira opção também posso deixar o ânimos modular a sua identidade com base na força do sinal você decide o padrão eu vou mulher o fluxo de memória de evil mulher você pode escolher outra opção a qualquer momento é para virar homem mulher o tempo todo a reproduza fluxo de memória de evil homem você pode escolher outra opção a qualquer momento e deixar o ânimo vou deixar o ânimo decidir eu vou trabalhar e prosseguir para uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados beleza vamos continuar com a mulher né que na história está com a mulher não sabe o que a gente escolher meu coração Fikarı oferece marcas de novo 17 invernos 18 agora atormento seus sonhos agora tormento seus sonhos aqui isso seu íntimo se lembra disso o machado do seu pai A arma de um covarde De um verme Poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso Mas eu sei que me desafiaria até a morte Lutando por um fim glorioso Eu não vou permitir isso Você vai viver seus últimos dias Como uma escrava Humilhada Sua morte será solitária Matem toda a tripulação Façam com o que sofram Ei, por barca de lobo, é o seu fim Esse nome morreu para esse mundo Você vai valer todo o seu peso em prata Para o mar Se deixa E arranca os seus olhos, meu filho O que eu acabei de te dizer? O que você é? A gente tá lascado aqui Minha depulação está em perigo, tenho que alcançá-los. Assim que a gente abre a porta. 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 E aqui mesmo que a gente tem que vim Botar o terror, não voltar lá pra mulher Botar o terror, não voltar lá pra mulher Botar o terror 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 uns lobos velhos no negocio ali foi para vala meu filho achei que tem algum tipo de ataque aqui é stealth né mas não tem não calcera fogo ai meu filho cadê o lobo maldito que estava ali ai lá morreu né maldito foi para vala lobão cadê pega o que tem para pegar aqui couro e não sei o que ali com certeza aqui deve ter mais do que esse soldado maldito que barulho que barulho é esse gente cadê os soldados cadê os soldados tem ninguém aqui não olha área restrita ahhh tem soldado ali foi para vala meu filho e 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 Que desgrão Ou mais só assim Ha! Avor está sentindo o gostinho do chicote E como provar o seu Vou te retalhar Morre Lixo Olha restrito, deve ter outro aqui Cadê o outro? Será que eu estiver dentro da cabaninha? Não tem ninguém ali? Não tem ninguém ali Eu devia ter vigiado o caminho com o corvo velho Dei mole Queria ver como é que é a água ali Vamos lá na água Só para ver de qual é que é Tem alguma coisa aqui? Não tem não Batida de metais Há uma briga por aqui Cadê a briga? Ali é Ih, dá certo Deve, seu cão velho, está vivo Sim Escapei na disputa de espadas E quanto a você? Kjotv tentou me entregar Vai se arrepender desse erro Não vai ser hoje Vi ele no barco em Avaldines faz pouco tempo Zarpou para leste Deixou nossa tripulação para trás Ainda deve dar tempo de salvar os homens Vou encontrá-los Você prepara o Dracar Fominha de glória Você faria o resgate sem mim Para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia Mato duas dúzias de homens Tomo o barco E ergo a vela em triunfo Você decide Não, não Fico com a praia Opção muito mais perigosa Você procura a tripulação na casa comunitária Ah, e aqui Esse cadáver não vai precisar disso Vai Encontro você perto do barco Tá, né Quero ver como é que tá a água Que é a qualidade da água aqui Tudo no máximo né Vamos ver de qual é que é aqui Essa água Fria de matar Nossa senhora Vamos sair fora aqui Antes que ela morra coitando Não dá pra nadar aqui não Não dá pra nadar aqui não Escolou pra ir lá na casa grandona né o cara Ah, vou ficar ali perto do fogo ali pra me esquentar lugar estranho é esse? o que é isso aqui? será que aqui que é a casa comunitária que o cara falou? o que esse cara ta falando? vai morreu ou não? ah Valdness onde aquele desleal prendeu minha tripulação vamos lá nesse lugar maldito ali então lá na casa zona que parece que ta os os caras lá na casa zona se eu me lembro bem quando eu passei com um passarinho tinha um guarda aqui guerreiros de Chiodi rastejam por avalds feito piolho se eu usar o portão principal posso chamar a atenção é lógica que nem neném não se a gente acha uma portinha aqui achei vamos chamar o corvo aqui esse quer que eu chame o corvo de qualquer jeito sejam meus olhos esse caminho aqui parece que não tem ninguém não é ali que eu tenho que ir né ela falou que se eu entrasse por ali ia chamar muita atenção mas acho que não tem ninguém ali achei um soldado aqui cadê os outros soldados gente? a casa comunitária a tripulação deve estar lá porta obstruída enterrada preciso chegar ao outro lado beleza né tem ninguém aqui que tem alguma coisa estranha isso aqui ta com cara de armadilha deve haver deve haver uma entrada pelo telhado é um cara ali é um cara ali é um cara ali é um cara ali ele é um cara ali é um cara ali é um cara ali vai para valo atalho vai para valo atalho tem muitos aqui vai para valo atalho eu falo que tem uma entrada aqui por cima que desgrama de lugar é esse que você entra por cima? aqui não é não será que é aqui? aqui aqui tem uma entrada deve estar bloqueada do outro lado como é que desgrama? ah ela falou que com H eu como né aí beleza sangue enche beleza não tem jeito de entrar nessa desgrama não em? aqui ó janelinha aqui desbloquear essa porta aqui aí sutilmente né pessoal agora está desbloqueado meu parceiro um gote de carbono um gote de carbono não está né um gote de carbono parece que eu vou ter que entrar nessa casona aqui um gote de carbono tem um soldado aí não consegui subir nisso aqui né dava aí vai lá essa é minha garota que lugar que lugar estranho que lugar estranho desceu-se meu machado vai acertar seu pescoço se ficar-se contorcendo desagradável pra nós dois se eu for morrer quero que seja um estar-seal background quem que está falando isso? cadê? quem que falou isso? vai 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 tem ninguém aqui quem que falou isso? ah aqui covarde me solte coloque um machado na minha mão não não te devo nada bosta de corpo no seu clã só tem escravos e camponeses você largue o machado ou morra pelo meu devia estar no navio de escravos para a irlanda marca de lobo mas se deseja ser o primeiro sacrifício Odin vai ficar mais do que feliz de receber você você acabou de se matar eu mesmo vou te mandar para a hell ajoelhe-se marca de lobo e bomba o seu avião não tem flecha não é que descrame ah aqui tem flecha aqui morte monte de merda ai agora tem flecha fica nas manzinha que machuca mais ai né hehehehe jogada com isso aqui é isso né nossa senhora o que é isso aqui? o que é isso? pai, devia ter se agarrado nisso aqui até seu partidico filho se eu der minha vida você poupa o meu clã? não não, Vahri pegue seu machado matem todos não que porra é essa? não 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 foi para a bala que é isso ai 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 agora você saiu da frente né nossa senhora, levanta mulher foi para a bala maldita vambora, vambora gente, vambora o bonde ta pesado ver se a gente acha um ranguinho aqui to arregaçado aqui opa, as coisas aqui de comer aqui é, eu não quero comer isso não, parece mas acho que a gente tem que ir a final em Opa, não tem flecha inferno Opa, tem um carinha aqui Flecheira aqui, peraí Para enxergar aqui que ele vai ter o que ele merece Vem, otário Nossa, tem cara de flecha aqui, mas que diabo, hein Toma Tô quase indo para a vala Apareceu um ranguinho aqui Foi para a vala, malditos Vamos, gente Vou pegar nosso barquinho aqui Assumir o comando O barco anda ao contrário Porra é, você põe para trás e vai para a frente Você põe para um ar e vai para o outro Que beleza, hein Ah, aqui que é a frente dele Beleza, agora entendi Que estranho Para onde que a gente tem que ir agora, meu deus do céu Acho que vai para a frente Mais vela Eita ferro Nem sei para onde que eu tô indo Tô indo, né Deixa eu ver aqui no mapinha Onde que a gente tem que ir Onde que a gente tem que ir É isso aqui É possível que a gente tem que ir nesse lugar, né Acho que nós pode ir aqui ou pode ir ali na ilha Nessa ilha estranha ali Algo a dizer pela confusão em que nos meteu Não sofremos perdas nessa luta E os homens que nos humilharam estão mortos O que há mais pra dizer? Ah, algo como Fui imbecil, egoísta, imprudente, cega, cabeçadura Estou perdendo a sangue e merda? Gosto mais da minha versão Não Esse navio viking é muito legal Espero que não tenha um campo de força ali que destrói o barco Igual aconteceu no meu No outro vídeo que eu tava jogando O outro Assassin's Creed Alguma coisa ali naquela ilha ali que nós temos que pegar Vamos ver como é que tá o mapinha aqui Tá fora da mancha, né Não sei se essa mancha é um O limite, né, do mapa Pessoal, olha, você vê A placa sendo usada praticamente o tempo todo No máximo dela O 1700 aqui tá dando tranquila É lógico Qualidade altíssima, né Ó o carro descoberto Porra de lugar isso aqui, gente Deixar o comando Abrir vela Deixar o comando Desce, diabo Desce, diabo Também não desce, não Ué Deixar o comando Deixar o comando Vamo pra aquele lado ali, gente Vamo pra aquele lado ali Vamo ver se tem jeito de subir Aqui tem jeito de subir Vira Vira Calma aí, meu parceiro Você tá muito nervoso Aí, aqui tá bom aí ai que lugar estranho é esse sobe sobe mais não acho que sobe aqui tá melhor que a melhor aranha, né parece que no giro não dá pra subir não desce desce mulher desce mulher minha mulher não quer descer não meu deus aí desceu o que tem nesse barco aqui não tem nada aqui não sobe aqui dá pra ir lá em cima sobe mulher que grama de lugar estranho é esse gente não dá pra ir mais pras aulas tem que alugar nos cabine aí você é braba mesmo é opa tem um tesouro aqui é bom vincar o que é o 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 e o o o o o o o canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que eu não sei muito novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, eu faço. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado. Muito obrigado, de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau!